Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Marco Aurélio de Carvalho e vou falar aqui um pouco sobre TRIZ, ou Teoria da Resolução de Problemas Eventivos. Essa palestra está dividida em seis partes e aqui eu procuro dar uma introdução, um panorama geral do que se trata o assunto. Me apresentando rapidamente, eu sou doutor em Engenharia de Produção, tenho passagem por várias empresas e também na Universidade, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tendo atuado em todos esses lugares, em todas essas instituições, principalmente na área de desenvolvimento de produtos. Trabalho com TRIZ, Inovação Sistemática, que é o assunto da palestra, que desde 1994 já tive muita experiência nisso, aplicações reais, orientação de trabalhos, ministrando cursos em empresas, cursos dentro da universidade, consultorias, publicações, contribuições para a própria TRIZ. Também trabalho com métodos de criatividade e coaching e desenvolvimento pessoal. E sou tenista. Qual que é o nosso objetivo aqui? Como eu comentei rapidamente já, a introdução à TRIZ. Vamos falar aqui de inovação e invenção, a relação entre as duas coisas, a abordagem da TRIZ e como ela se diferencia das demais, para que serve, quem vem utilizando e como saber mais. conhece aquele excelente eletrodoméstico, que frita sem óleo? Acredito que todo mundo conheça esse eletrodoméstico do qual estamos apresentando aqui no slide. O que ele tem de interessante? Ele é um eletrodoméstico que produz um alimento muito similar ao alimento frito, porém, na verdade, não é um processo de fritura, em óleo, que acontece. É um processo em que o alimento é assado. Aqui, como eu mostro aqui nessa figura, o ar quente turbilhona dentro do equipamento, dentro da panela, e com isso ele vai perpassando o alimento e vai assando esse alimento. Inclusive, a fritura, ela tende a adicionar óleo na comida. E esse produto, ele remove o óleo. Então, para quem está interessado em dietas com pouca gordura, é um produto interessante. Muita gente conhece esse produto e pouquíssima gente sabe que teve o uso de TRIZ no desenvolvimento desse produto. Então, eles seguiram o processo sistemático que é contado nessa palestra. Infelizmente, só tem em alemão no YouTube essa palestra, mas quem conhecer alemão, quem entender, é Die Entwicklung des Airfriers mit TRIZ. Então, o desenvolvimento da Airfriers mit TRIZ. E eles seguem passos para sair desde as necessidades dos clientes, chegando nos dilemas, nas contradições do ponto de vista do cliente, chegando a contradições técnicas, e depois aplicando daí a TRIZ para gerar soluções. Tem vários problemas nesse produto que foram resolvidos aplicando a metodologia TRIZ. Então, eu quis apresentar isso já de início, para que não fique assim, não haja dúvida de que é um assunto quente. Então, a Philips está usando, usou recentemente para um produto não tão antigo assim, um produto aí que já está há uns 10 anos no mercado e faz sucesso. Então, estamos falando aqui de uma coisa muito quente. É uma coisa nova, extremamente nova? Vamos ver que não. Ela começa a surgir lá nos 46, mais ou menos, metade dos 45, 46, as primeiras publicações. Então, já ouvi esse comentário, né? Ao apresentar trabalhos em congresso, ah, isso aí que você está falando não é nada novo. É, não é novo, né? Agora, você que está assistindo a palestra já conhecia? A empresa onde você trabalha aplica? Já aplicou? Então, também não é uma coisa tão difundida assim, né? E o nosso trabalho aqui é justamente esse, difundir o conhecimento. Nossa atividade é essa. Desenvolver, aplicar, melhorar e difundir. Então, vamos lá. A necessidade e a dificuldade de inovar. Então, estamos na chamada era da inovação. Isso aqui é um diagrama, quem elaborou foi um amigo meu, francês, Denis Cavalucci, professor lá do Insar Estrasburgo. E ele propôs isso aqui, que estamos na era da inovação. E ele fez um raciocínio assim, que a revolução industrial, a indústria em si, né? A revolução industrial foi antes disso, ainda em 1800. Mas as eras da indústria, elas passaram por três grandes momentos até agora. Então, primeiro, havia a necessidade de produzir em quantidade. atender à demanda. Foi a era da produtividade. Então, todo o foco de pesquisa, o foco de resolução de problemas práticos, de criação, o foco da criação de sistemas adequados para produzir em grande quantidade e atender à demanda crescente da população são assuntos que foram bem resolvidos lá por 1920, 30, por aí. Não quer dizer que isso deixou de ser importante. Continua até hoje alguma importância, mas boa parte foi resolvida lá. E a indústria evoluiu e passou a... Outro assunto passou a ser o gargalo, passou a ser o foco da discussão, que é a qualidade. Então, já sabemos produzir em quantidade, agora precisamos de qualidade. Então, houve a grande onda de TQM, de ferramentas da qualidade, controle estatístico de processo, auditoria da qualidade, sistemas da qualidade, ISO 9000, etc. que passou também o período disso. Continua sendo importante. As empresas ainda têm seu setor de engenharia da qualidade, etc. Porém, boa parte disso aí foi equacionado. Não é um grande problema atualmente de pesquisa, etc. O que é, a bola da vez, é inovação. Então, a inovação, lidar com complexidade, gerenciar conhecimento e saber fazer previsões de uma forma sistemática, de uma forma acertada. Então, essa é a atual era que estamos vivendo. Basta você abrir sites aí de negócios, revistas de negócios, etc. que você vai ver inovação, 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 sendo mencionada a todo momento em vários artigos lá. Então, essa era da inovação. A inovação sabe-se que é uma das melhores formas de conseguir crescimento continuado. Então, as grandes empresas, Samsung, as grandes montadoras, automotivas, empresas fabricantes de computador, etc., elas sabem que os produtos que vão estar gerando receita para elas daqui a dois, três anos são produtos que ainda nem foram lançados. Então, essas empresas trabalham com o conceito de innovation pipeline, então, uma linha, uma tubulação, vamos dizer assim, de inovações e que ela já está desenvolvendo lá na frente, alguns anos à frente, e ela vai, aos poucos, soltando, lançando os produtos conforme o tempo vai passando. Então, ela lança, isso que ela lançou, ela já tinha pesquisado, desenvolvido alguns anos atrás, agora ela já está pesquisando, desenvolvendo o que? Vai ser lançado aqui um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Então, uma innovation pipeline e essas empresas trabalham com esse conceito de inovar continuamente, para conseguir crescimento continuado, ou até para se manter no mercado, que ela sabe que se ela parar de desenvolver coisas novas, produtos novos, soluções novas, serviços novos, ela fica para trás, os concorrentes a englobam, tomam conta, porque eles não vão parar. Então, a inovação é uma das melhores formas de conseguir esse crescimento de forma continuada. Porém, sempre que nós vamos falar com empreendedores, principalmente pessoal de micro, pequena, às vezes até média, empresa, sempre o pessoal, é, mas isso aí, tudo bem, tem que fazer, eu sei que tem que fazer, todo mundo está dizendo o que tem que fazer para crescer, etc. Porém, é muito arriscado. Ainda é mais simples para mim pegar lá produtos que já estão desenvolvidos e fazer uma cópia, ou colocar minha marca num produto que eu importo lá da China, da Vietnã, etc. Ou seja, tem pouca inovação nisso. E é difícil a gente criticar totalmente essa pessoa, porque ele tem muita razão no que está falando. Então, dependendo do estudo que você pega e da metodologia que é utilizada nesse estudo, variam poucos números, mas todos chegam à conclusão que poucas inovações geram lucros em relação ao todo dos projetos. Poucas inovações chegam na formação da proposta de valor. Poucas inovações resultam em crescimento. Tem um estudo de 2008 que diz que é abaixo de 1%. Então, existe muito risco na inovação. Se por um lado é necessário fazer, por outro lado é muito arriscado. E você tem que ter alguma forma de lidar com isso. Daí nós temos agora essa chamada cultura da inovação. Então, até peguei esse post aqui do Rodrigo Quinalha, não conheço pessoalmente, mas vi esse post no LinkedIn achei interessante. Ele trabalha com financiamento de startups. E achei muito interessante que ele tira o maior sarro dessa cultura da inovação, da modinha, dos hackathons, sala de descompressão, puffs coloridos, sala com videogame, bebidas de cerveja, ping pong, como se isso fosse resultar em inovação. Você transformar a empresa num playground, num clube, fosse dar resultado em termos de inovação. Mandar o pessoal fazer safari no Vale do Silício, tudo estilo safari. Ele tira o maior sarro disso, com toda razão. Então, mais para o final dessa postagem ele começa. aí o cliente e o faturamento e a inovação aplicada em real, vantagem competitiva, futuro, tendências. Aqui que tal a verdadeira possibilidade de você conseguir inovar, né? Não na modinha, sinto muito, né? Quem defende isso aí, pitch, hackathon, etc, né? Isso é uma cultura que é bonita, bacana de vender, né? Mas quanto resultado prático e efetivo isso dá, né? Então, a gente precisa buscar soluções um pouco mais sistemáticas do que isso. Outra coisa que não funciona é trocar os executivos, né? Então, sem mudar os processos da empresa, só trocar algumas posições lá dentro. Vai mudar a forma de fazer as coisas? Sabemos que não, né? Então, são soluções que não funcionam. E o que que funciona para gerar inovações? Processos sistemáticos bem executados. É isso que efetivamente vai aumentar as chances de sucesso e diminuir aquela grande probabilidade de fracasso que a inovação tem, já comentado inicialmente. Eu assemelho o processo de inovação aquilo que a natureza faz. Então, você não vê a natureza fazendo muito furor, muita festa, uma coisa festiva. A natureza trabalha de uma forma muito simples, muito racional, muito séria. Então, o processo de inovação pode fazer uma metáfora, uma analogia com sair da semente e chegar na árvore. Eu estou aqui no sul do Brasil, temos muitas alucárias, porque essas árvores gigantescas que chegam a 30, 40 metros de altura. E essa árvore dá esse fruto aqui que tem a pinha e dentro dela estão as sementes que são os pinhões. Quer dizer, formam, todo o conjunto de pinhões forma a pinha, na verdade. Isso aqui cai no chão e isso aqui se espalha. E daí esses pinhões lá no solo, alguns nascem ali perto da árvore mesmo e outros que é o que a aralcária que a natureza quer mais, eles se espalham. Então as aves carregam no bico e levam para outro lugar e tal, um pouco elas comem e enfim, mas daí ela vai se espalhando, as aralcárias vão nascendo mais longe. O pinhão ele é similar à ideia do processo de inovação, a nossa ideia de produto, a ideia de serviço. ideia de modelo de negócio, ideia de estratégia, tudo aquilo que leva potencialmente a inovações. Então a ideia é a semente, é o pinhão. Só que para chegar na árvore, que seria a inovação implementada e gerando valor, tem um longo caminho. Esse caminho daqui até aqui ele passa por percalços. Então tem o clima, tem os animais, que podem comer o pinhão no meio do caminho. Tem o... Depois que a plantinha começou a nascer, a pequena árvore lá, a aralcariazinha, começou a brotar, ela pode ser pisoteada por animais, pode ser arrancada, podem nascer muitas próximas e uma ficar abafando a outra, dificultando o crescimento. Então, esse processo até chegar na árvore grande, lá gerando valor, nosso produto, nosso serviço implementado e gerando valor no mercado, é um processo longo, árduo, penoso, que exige persistência, muitas vezes monótono e chato, não é só festa, não é só a festa do post-it, a festa da sala de descompressão, etc., tem um processo árduo para você chegar lá na inovação, é um processo sistemático, monótono, persistente, então, por isso que essas modinhas aí, elas não, na verdade, não dão resultado prático, as empresas que realmente introduzem inovações no mercado, elas sabem disso, elas têm um processo disciplinado para a inovação. Então, com isso, com essas ideias aqui, a gente termina a primeira parte da palestra. Agradeço o interesse e nos vemos no restante da palestra.